Imagens captadas pelo supertelescópio internacional ALMA localizado no Chile revelam o detalhe nunca antes conseguido de um disco de formação de planetas em volta de uma estrela situada a 450 anos-luz da Terra. A notícia foi avançada em comunicado pelo Observatório Europeu do Sul. É um sonho que se tornou realidade, isto é, há 20 anos que andamos a imaginar e agora podemos ver. É como uma revelação, é algo de excepcional e também excepcional na vida de um observatório. A imagem mais nítida de sempre de um disco de formação de planetas em torno de uma estrela foi obtida pelo supertelescópio localizado no deserto de Atacama quando os cientistas apontaram as 66 grandes antenas parabólicas do ALMA para a estrela HL Tauri situada na Via Láctea.